E hoje tem festa no Faça Você Mesmo. A gente vai ensinar você aí de casa a economizar uma graninha na hora de fazer aquele bolo fake da festa temática. Para isso, nós viemos até o Muquifo da Rose entrevistar e aprender com a Rose Carvalho como faz um bolo fake. É isso mesmo, Rose? Isso. E é fácil? Facílimo, até uma criança faz. Olha, então anote os materiais. Para fazer o bolo fake, você vai precisar de base de isopor para bolo, IVA vermelho, branco e preto, tesoura, régua, molde da Minnie, cola de silicone, cola quente, fita de cetim. Materiais separados, Rose, como que a gente começa? Ok, vamos começar com a base de isopor. Mas eu já adiantei uma aqui para ficar mais fácil, né? Essa é maior. Isso, é maior. Você pode fazer de dois andares, três andares, mas dois andares é o que está sendo usado mais ultimamente, né? Mas isso já compra pronto, então? Isso, já compra pronto. O isopor já está prontinho. Quanto que vale mais ou menos o isopor desses? Esses daqui eu paguei R$6,90 na base média e a menor R$4,90. Nossa, é muito barato. E normalmente, acho que para alugar, eu já cheguei a alugar até um bolo fake para o meu filho, eu cheguei a pagar R$100. Essa faixa mesmo. Olha, e aí a gente pega o isopor ali, a base maior. Essa é a base maior que já está pronta. Certo. Agora eu vou mostrar como é que eu faço a base menor para vocês. Cola de silicone, o EVA já está cortado. Ele tem, em média, 11 centímetros. Então você corta, seguindo o redor do isopor. Mas sempre vai ficar um pedacinho, mas aqui eu vou completar. Então é rapidinho. Então você sempre pega aqui como medida a largura do isopor. Certo. Eu já venho com a cola de silicone. Não pode ser cola de escola, por exemplo? Não, não dá certo, porque não cola. É cola, geralmente cola fria mesmo. Pode até usar cola quente, mas a cola quente, você tem que usar com muito cuidado, porque ela pode perfurar o isopor. Então você vem com a cola... E aí estraga o material. Estraga o material, aí não dá, né? Mas passando a cola de silicone, por exemplo, Ah, eu quero fazer outro tema semana que vem. Eu posso desfazer esse, fazer outro tema por cima? Geralmente não dá certo, porque ela cola e você vai acabar rasgando. Então não adianta. Mas você pode fazer um sistema também. Se você quiser usar a base de baixo e colar os temas, você pode estar usando com cola... Como é que fala? Durex dupla face. Aí você vem com a cola, ó. Ah, com a dupla face. Isso, aí dá pra você reaproveitar, né? Ah, mas uma dupla face é tão cara. É, então. Mas é melhor fazer bonitinho, deixar, né? Geralmente sempre tem gente que quer, né? Ó, aí você vai passar a cola. Não precisa passar de exagero não, tá? Certo. Ó, você vem vindo com a colinha. Rose, eu percebi que esse lado aqui é um pouquinho maior. Por quê? Vai sobrar rebarba, porque é sempre bom você deixar, porque às vezes você cortar muito na medida, vai ficar pedaço sobrando, né? Pedaço faltando. Então depois com a tesoura eu acerto. Ah, para. Melhor sobrar do que faltar. É. Ó, certinho. A base. Aí o que vai faltar aqui? O que eu costumo fazer? Eu venho aqui por baixo com a cola de silicone. A cola de silicone você tem que ter um pouquinho de paciência com ela. Pra ela descer. Ela é delicada. É. Ela, com o tempo ela vai pegando resistência, mas depois que ela desce aí, ó, aí é moleza. Você vem com ela aqui, ó. Aí esse pedacinho, você vai pôr aqui, ó. Porque geralmente esse pedacinho que fica da rebarba, é sempre, fica no bolo atrás, ó. Você vai usar a frente, né? Fica aqui, ó. Aí você vai acertando. Cola fria é muito boa de trabalhar. Então você colocou aquela outra faixinha. Isso, por baixo. Por baixo. Por baixo, ó. Por baixo. Ó. O que que eu vou vir agora? Com a tesoura. E essa parte fica escondida. Isso, ela fica atrás. Ou senão, dependendo do tema... Mostra pro pessoal de casa, por favor, como é que ela fica. Ó. Aí você vai usar isso aqui pra fazer o tema. Certo. Mas você pode também, dependendo do trabalho, que o tema for, você pode fechar aqui atrás também. Não tem problema. Hoje o tema é da Minnie. Isso, da Minnie. Ótimo pra meninas de dois anos, de quatro. Vou falar a verdade, não tem idade, não. Não tem, não? A Minnie é tema pra tudo, né? Qualquer idade. Aí você vem tirando a rebarba, ó. Rebarba certinho aqui, ó. Bem nivelado. Vai ficando bem certinho. Aí vem aqui embaixo também, ó. Por isso que eu gosto de deixar o pedaço, porque aí eu venho acertando, ó. E vocês viram que a cola silicone, ela já vai pegando, já vai colando. Sim. Ela é muito boa. E aí a pessoa de casa usa a criatividade, né? Gente, Minnie, Mickey, princesas, é pra tudo. Tirar rebarbinhas aqui, ó. Certinho. O mesmo processo que você fez aqui... Fiz no maior também. Fiz no maior também. E assim, por diante. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte de cima, foi ver a branco. Vou colar aqui, ó. Essa parte de cima, entendeu? Agora eu vou pegar o EVA e cobrir a parte de cima do bolo. Então essa parte aqui não adianta nem tirar molde? Não, não adianta, porque geralmente falta pedaço, não dá certo. Eu já fiz e não deu certo. Aí eu venho com a cola de silicone novamente. E ela não seca rápido, essa cola de silicone? Ela seca. Ela seca. Mas assim, terminando o trabalho, espera um pouquinho, né? Deixar pelo menos uma hora, mais ou menos. Pra poder mexer. Isso. Não, dá pra mexer também, mas cuidado, né? Sim. Ó, agora eu vou vir, tacar cola, vou vir com o EVA, colocar aqui em cima, ó. E dou uma apertadinha. Pra essa cola ceder aqui, ó. Dá uma virada. Vira. Eu já venho com a tesoura, corto esse excesso aqui, ó. Para pra fazer o próximo bolo. Ó, como vocês veem também, como a cola é boa, ó. Já aderiu? Aí já dá pra eu acertar aqui. Tá, outra acertadinha aqui, ó. Isso aqui serve também pra poder tá usando pra fazer molde. Não se joga fora, pode usar pra molde, usar pra fazer lacinhos. Agora, vou acertar esse detalhe aqui. Se você quiser cobrir ele embaixo, você pode encapar também. Mas como vai ser colado... Aqui? É. Como ele vai ser colado depois na base de cima aqui, não tem tanta necessidade. Entendeu? Mas fica a seu critério. Agora eu vou tirar o excesso. Pronto. Dá uma esticadinha. Prontinho. A base tá feita. A base tá feita. Aí você vai olhar, nossa, mas ficou um negocinho feio aqui. Agora que vem o pulo do gato, né? Ah, fita de cetim. Fita de cetim. Como tema mini vermelho, preto, branco, como eu fiz essa base vermelha, aqui eu vou colocar o preto. Que vai dar um destaque. Vai dar um destaque. Então você vem com o cetim. Olha a parte brilhosa. De novo, a cola de silicone. Vamos colocar aqui, ó. Aqui ao redorzinho. Não precisa pôr muito exagero de cola, gente. Então o que mais se usa nessa peça é a cola de silicone. É, a cola de silicone. Aí eu já venho vindo com ele. Venho com o cetim, ó. É só um filete de cola. É só um fiozinho de cola. Se quiser com a cola quente também pode, mas geralmente cola quente tem que tomar cuidado pra não ficar aquele trabalho grosseiro, né? Fica deformado. Fica. Aí a cola de silicone é maravilhosa pra isso. Eu tive a impressão que ela é mais delicada. É, bem delicada sim. Aí já vou praticamente fechar aqui, ó. Você vai esticando ela, ó. Não faz sujeira. Se colocar muito, fica aquela meleca, né? Ó. Dá acertadinha aqui. Você já vê a medida pra cortar aqui. Ó. Aí venho com a tesoura. Mais um pinguinho de cola aqui. Base pronta. Depois disso vem a parte do molde. Isso. Agora vai vir a parte de enfeitar. Aí depois se você quiser colocar outro preto aqui embaixo, outro vermelho também, fiquem à vontade. Fica a critério da pessoa. Isso. Como eu mostrei, eu tirei o molde da mini e do lacinho, né? O que é que eu vou fazer? Agora a gente vai usar cola quente, né? Se criança ou fazer, papai e mamãe do lado pra tomar cuidado, né? Pinguinho de cola quente. Já vou colocar o lacinho da mini aqui, ó. Já foi feito um. Já foi feito um. Aqui eu fiz quatro, mas você pode fazer mais, do jeito que você quiser. E esse EVA aqui tem uma textura? Ele é o... Como se fosse pelúcia. Ele é o EVA atualhado. Ele é atualhado. Você pode usar atualhado com glitter, com bolinhas vermelhas, que nem esse eu também tô usando. Esse aqui já tem as bolinhas branquinhas. Já vai a gosto. A gosto. O que você quiser. Ou trabalha com o que tem, né? Não deixa de fazer o seu trabalho por causa de material. A gente aproveita tudo. E, Rose, uma curiosidade. Por que o muquifo da Rose? É assim, eu comecei o meu muquifo, na verdade, no quarto de apartamento, em cima de uma tauba de passar, pra vocês terem uma ideia. A gente sempre começa lá de baixo, né? E, às vezes, o meu esposo chegava do serviço e perguntava, cadê sua mãe? Aí, meus filhos falavam, tá lá no muquifo. Virou um muquifinho. A tábua de passar roupa. É, tá lá no muquifo. Ou meus filhos chegavam, pai, cadê a mãe? Tá lá no muquifo. Então, ficou chamado muquifo da Rose. E faz quantos anos já? Desde 2011, que eu sou artesana. Desde 2011, fazendo artesanato. E sabe por que esse artesanato entrou na minha vida? Por causa do início de uma depressão. O início da depressão quis entrar na minha vida, mas aí o papai do céu falou, vamos tirar essa depressão através do artesanato? E o senhor me deu. E, inclusive, a gente tá fazendo aqui, trabalhando com EVA, mas também tem a sua primeira peça. Tem, a minha primeira peça. Mostra aqui pro pessoal de casa, a sua primeira peça. Ah, a minha primeira pecinha. Tem nome? Magali. Magali. A Magali começou assim, uns pedacinhos de EVA, através de uma aula de uma professora muito querida, que eu tenho amizade com ela até hoje. E a Magali, então, é seu amuleto de sorte. Vou colocar ela até no porta-retrato pra ficar na parede. Mas tem que ficar, tem que ficar. E aí, agora você tá aqui ensinando o pessoal de casa a fazer um bolo fake. Fake, você pode fazer bolo fake, pode fazer feltro, fuchico, um brinquinho essa semana eu fiz de fuchico. Não deixa nada atrapalhar a sua vida, não. Depressão, show. É isso mesmo, show. Bola pra frente. É isso aí. Rose, um bolo desse pronto custa quanto? Pelos valores de hoje, que tá bem salgadinho os preços das coisas hoje, né? Tá em torno, esse daqui hoje, 120. Então, já é uma renda pro pessoal aí de casa, que tá parado, né? O material. Com certeza, com certeza. É bem em conta, você pode estar aproveitando os retalhos e fazendo mais coisas. O que manda é a criatividade. Com certeza. E a propaganda também, não é? Com certeza, né? Ó, veja, o buquifo da Rose já. É, o nome da gente, o trabalho da gente é tudo, né? É, compromisso, responsabilidade, né? Não só com os clientes, como os clientes com a gente também, né? Sim. Então, vamos lá? Vamos. Agora, vamos fazer o detalhe final pra vocês. Vou olhar bem direitinho aqui. Pra você poder achar o ponto central? Isso, agora eu vou colocar a mini. Aí, a mini, você pode vir com a cola quente, porque esse EVA de atualhada, ele é grossinho, então não vai dar sinal nenhum de grossura. Então, põe um pinguinho de cola. A pessoa de casa pode marcar também, porque você tá fazendo no olhômetro. Pode, com certeza. Mas o pessoal de casa também pode marcar. Geralmente é assim, ó, você vai fazer o bolo, na hora que você for colocar ele, você olha o detalhe de trás, né? Você vai deixar atrás. Mede com o dedinho, ó. Aí você já sabe mais ou menos o tanto que ele vai ficar, pra não ficar nem maior, nem menor, né? Certo. Aí eu vou virar só pra mim, só pra eu ter ideia de como é que ficou aqui, vou pôr um pouquinho de esfriou. E cola quente, muito cuidado. Vou mostrar pra vocês. Aí isso fica a critério de vocês. Eu vou colocar um aqui no cantinho. Aqui atrás. Aí agora você vai mostrar pro pessoal lá na frente. Pera aí. Aí eu vou colocar outro aqui. Vocês colocam quantas minis vocês quiserem. Ó, já deu um detalhe, ó, gente. Olha que diferença que dá. Se quiser pode pôr embaixo, no topo. Em cima, do jeito que você quiser. Se quiser depois pegar essa mini, colocar aqui, fazer uma mini maior, colocar aqui em cima também pode pôr. O número do aniversário, o tema. Pode fazer até chá revelação, mini rosa, mini azul. Sim. Fica o que vocês quiserem. Vou colocar mais um aqui no cantinho. Uma ótima dica, né? Muita gente tá fazendo agora chá revelação. Então. Gente, não deixa de fazer as coisas, porque não tem material. Material, você pode fazer até de papelão, se você quiser. E você fez os primeiros de papelão, não foi? Fiz o meu primeiro. Foi na minha boda de prata. Fiz de papelão. Tá aqui, gente. Bolo finalizado. Prontinho aí pra você aí de casa. Muito fácil. Rose, muito obrigada por ter recebido toda a nossa equipe do Faça Você Mesma aqui no Samu Kifo. Eu que agradeço. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto